E o ponto principal é isso aqui, galera, ó. Ela anda sobre as areias movediças, mano. Olha isso, dá até pra parar, galera, na areia movediça, ó. Uhul! Fala, galera! Zig, mindingando o Pix na área. É claro que na área do Tower, galera, pra gente falar sobre o novo passe de batalha que, mano, tá maravilhoso, galera. O novo passe tá maravilhoso, mas tá controverso. Porque pode ser que, mano, ele seja até um passe pay to win, cara. Olha o detalhe, galera. Porém, de qualquer forma, eu preciso testá-lo. Mesmo que a gente vai falar sobre ele ser bom ou não, se vale ou não a pena pegar, eu precisava testar e por isso eu estou na live agora pedindo o Pix pra galera. E o primeiro Pix foi dele, ó. Mano, o bagulho foi muito alto, eu aumentei o volume, vou até diminuir o volume, galera. Aí acorda o Solomon ali do outro lado, tá ligado? Se revirando ali, ó. Meu Deus, o que é isso? Vamos lá, galera. Brabos, mandem. O quê? A galera mandou, meu... Mentira, galera! Olha isso! Pelo Sekiro gostoso, o Jotes mandou 25 conto no Pix, temos 30, galera. Mano, olha aí, galera, na moral, vai, mano. Esse foi o Jotes Obels. Agora falta vocês, vamos, galera. Quem mandar acima de 30 conto vai levar uma foto. O cara acordou, meu... Vem aqui, ó. Olha aqui, galera. Mano, eu ia meter, acordou quem aqui, ó. Olha lá. Vocês viram, a música até muda. Vamos, galera, manda o Pix, vai. Olha só, galera. Vindo aqui, em Recompensas, nós temos Passe of Batalha. Clicando aqui no avançado, né, como sempre, nós temos aqui as duas versões. Manda o Pix, galera. Manda o Pix! 35, mano, chavão! Vamos, chama! Aí, 35 já tá perto, galera. Estamos chegando quase 50%. Com 35, a gente quase compra o primeiro passe aqui de 54,90, né? Então, o primeiro passe de 54,90 gerou já indignação de novo pela galera, porque tá trazendo as rilda padrão aqui, mano. Mesma coisa, aqui não mudou nada. O passe do mês passado e esse tá igual, né? Agora, nós temos o passe Elite. E o passe Elite, lá no chinês, a galera já tá falando que tem passe que tá dando 20, 30, sei lá quantos tiros vermelhos. Eu sei que mudou de alguma forma aí, galera. O passe no chinês dá mais coisas. Então, o que a galera tava reclamando é que lá o prêmio é melhor do que aqui. Então, aqui, na ideia, a gente continua com 10 vermelhos, uma roupa, que é a roupa mais maravilhosa, que é ela que eu quero. E eu, mano, eu quero esse passe pra eu virar o samurai Sekiro usado e, mano, ter quase uma capa voando atrás de mim numa roupa bonita. Mano, isso aqui é a mistura de Madara com o Sekiro e o Ziggy, que fica tudo delicioso, mano. Roupa perfeita, galera. Mas, nós temos, é claro, os 10 tiros vermelhos, o avatar da Aegis, mano. A Aegis maravilhosa, esse avatar achei lindo. É claro, os outros no negocinho padrão, moldura, né? Essa é chamada moldura dos mortos ali. E nós temos sob controle, que é a caixa de bate-papo, mano. Até aqui, estaria um passe normal, eu já estaria comprando. Porém, existe aqui uma questão que pode ser até um... Ah, não diria pay to win. Eu comento pay to win, galera, mas... A questão é, nós temos aqui a prancha flutuante. A nova relíquia pro game. E é aqui que a brincadeira muda. Por quê? A prancha flutuante é uma relíquia que a gente consegue fazer sem comprar por aqui? Isso eu não sei. Ó, detalhe, cadê? Eu não sei se eu tenho caixa por aí, mas as caixas que a gente tem, provavelmente não vai vir. Acabei de abrir uma caixa e não tinha, galera. A caixa que eu ganhei ali, não tinha a prancha flutuante. A prancha flutuante pode ser algo exclusivo do passe, cara. E seria, digamos, como aquele lance pay to win, né? Sei lá, comparado a... O dado. Ah, é o dado do chinês. Ele veio aqui também, né? É, o dado é... É outra parada, mano. Então, aqui não tá falando, né, mano, onde que pega. E é aí que eu fiquei pensando, será que isso aqui vai ser algo exclusivo pra quem paga? Mas não é algo assim. Eu achava que era uma prancha normal, né? Igual as pranchas que a gente usa, mas não é, galera. Ela é uma prancha que você gasta estâmina pra andar. E ela sobrevoa qualquer coisa. Você pode andar na água, como pode andar em outros locais. Mas na água, ela não consome estâmina. Tá vendo? Na água, ela não consome estâmina. Agora, ela sobrevoa qualquer coisa. Mas quando você tá na terra, ela vai consumir estâmina. Então dá pra você dar um super dash com ela. Acredito que daria pra usar ela até na corrida. E ter uma certa vantagem. Ela funciona. Agora, ela é realmente feita pra você usar ela sobre areia movediça, mano. Olha que da hora. Embora... Ah, sobrevoar a areia movediça vai mudar alguma coisa, Zig? Não muito, tá ligado? Então, assim, é um item, digamos assim, pay to win, galera. Muda o jogo? O cara vai ter muitas vantagens? Não, mas ele vai ter uma vantagenzinha. Então, minimamente, ele é pay to win, né? Se a gente não conseguir vir em lugar nenhum. Porque eu não vi nenhuma caixa que vem. A não ser que as próximas caixas venham. Aqui, a gente até tem, né? Caixas que vão vir. Vão 20 caixas aqui, ó. Que fala, ó, 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 ó. Fragmento de drone ou fragmento da prancha flutuante. Olha só. Talvez, e só talvez, possa ser que a prancha flutuante venha até os fragmentos dela só com passe. Mas, pelo menos, a caixa de fragmento de relíquia de passe 1 vem fragmento da prancha. Então, pode ser que ainda continue no passe. E a gente só uparia a prancha comprando os próximos passes? Será? Porque essa é uma caixa diferente, né? Complicado. Passe vale ou não vale a pena? É aqui que entra a questão. Eu sempre digo que o passe, no ponto principal, é skin. Então, ele é uma firula. Se você botar dinheiro no game, a quantidade de grana que o passe necessita, você pode comprar coisas que são muito mais úteis dentro do jogo aí pra você, em quesito de summons e tudo mais. Porém, o passe é um misto dessas coisas. Então, pra galera que vai investir... Ah, eu quero investir dinheiro no game, Zig. Não, compra o bagulho mensal lá, que hoje tá dando até a moeda de Vera, né? Não sei se vocês viram na atualização, galera. Na loja, o que mais vale a pena comprar, em dinheiro pra mim no jogo, é o suprimento de passe mensal. Além dos cristais negros todo dia, a caixa aleatória, tá dando moeda antiga de Vera. Comprando três a quatro vezes daqui, você pode comprar umas roupas também. Dá pra comprar skin, né? Então, esse daqui é o que mais vale a pena pra mim, em dinheiro no jogo. Tem uma roupa linda pra comprar com 1.280, essa daqui é da hora, né? Meio, sei lá, né? Tem umas roupas legais que você consegue comprar com essa graninha ali, né? Outras, galera, são exclusivas, que nem essa daqui, que pra mim é a mais linda do jogo hoje, né? Sei lá, embora eu goste muito dessa, mas essa roupa vai ser muito legal. Então, eu acho que o passe é legal de comprar, ele te dá umas paradas interessantes, mas eu acho que daria, sim, pra você viver sem o passe tranquilamente. Não é um negócio que você precisa comprar, é legal comprar. Então, e hoje, até por causa dessa prancha flutuante, é por isso que eu vou comprar ele também, porque vai ser legal e vai ser útil, sim, a prancha. Agora, necessidade de ter ela, por enquanto, eu não sei. Necessidade. Eu vejo ela mais como algo ali legal de usar, galera, mas não uma obrigatoriedade, certo? E agora, como é que a gente faz com esse passe aí? Manda o Pix, galera, pelo amor de Deus! Exclamação Pix, por favor! Manda dois reais aí, todo mundo aí, que a gente compra. Já temos 35 contos, tá faltando um pouco. E mesmo um detalhe que, realmente, a galera tá até falando de novo, que o problema é a Hilda, né? Realmente, eles poderiam colocar outra matriz, né, galera, SR, que iria ajudar, cara. Mas eu já tô na época que eu não uso mais matriz SR, então não muda muito o fato de vir outras SR pra mim ali. Sinceramente, vindo SR, podia alterar, mudar, ser outra, não ia fazer muita diferença pra mim, não. Seria legal, até se fosse uma muito boa, que eu não tenho, e deixar a lupada. Mas se for por vir uma diferente, e é uma que a gente não vai usar, então tanto faz mesmo, tá ligado nessa parada aí. Mas, enfim... Cadê? Escreve... Opa! O Boni meteu uma exclamação Pix ali. Será que vem? Live Pix. Olha, mano, esse foi na onde, galera? Foi no Pix? Foi ele, mandou mesmo, mano. Olha o Boni aí, ó. Tá vendo? Eu falei doizão. De dois em dois a gente chega lá, galera. Vai, ó. Boni. Sério, muito obrigado, mano. Mandou no Pix, velho. Ah, mano, vocês são muito lindos. 37, galera. 37, mano. Vamos aí. Aí, ó. Com essa ajuda de vocês, mano, o Scott vai cantar brabo hoje, porque... Chimboquinha! 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 Ajudando a financiar esse delícia enquanto tô morando aqui. Oh, mano! Chimboquinha do amor! Sololom! Fortalecendo o nosso passe. 57, galera. Sério, ó. Galera, muito obrigado a todo mundo aí que fortaleceu no passe. Se eu clicar aqui, o que acontece? Eu compro pela Steam? Ah, não tem imposto nem nada, mano. Vamos ver aqui, galera. Deixa eu ver. Opa! Opa! Dá pra parcelar sim! Até três vezes sem juros! Três de 36 e 63 sem juros, galera. Uh! Transação concluída. Já foi. Já comprei. Minha carteira Steam. Não comprei, não. Autorizou. Acho que já foi, hein. Vamos ver. Turum, turum, turuturu, turum, 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 turum. Passe de batalha parcelado na conta, galera. Você é louco, mano. Cara, eu não tenho roupa pra mim de verdade, mano. Eu fui comprando no jogo, mano. Vou falar a verdade aí, hein. Pelo amor de Deus, o Tower of Fantasy tava vacilando, hein, mano. Tinha que me dar esse passe aí. Eu vou xingar muito no Twitter, galera. Ó! Tá aí nossa roupa. Finalmente, clã! Nossa, mano! Olha essa roupa, véi! Ah, não, mano. Meu amigo, que roupa... Mano, essa roupa é linda demais, cara. Meu Deus, essa roupa é linda demais, galera. Na moral. Ó! Já aproveita pra pegar aqui, ó. A roupa do homem e a roupa da mulher. Chavão, não se mexa. Fique no mesmo lugar, por favor. E aqui a gente aproveita pra liberar a nossa Relic. Ó lá, já tá liberada na real, galera. Só bota no usar aqui, ó. Pimba, galera! Vamos ver se é top ou não. Eita! Ui! Ui! Como é que para? Nossa, como é que... Olha que dá... Mano! Caraca, galera! É muito louco! Olha! Mano, que apelação! Nossa, ela é muito boa, véi! Dá pra andar de lado. Olha, 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 olha! Caramba! Ela é diferente da outra, mano. E o vigor nem vai tão rápido, mano. Dá pra dar o pulão. Meu amigo, a prancha é top, mano. E eu vou lá testar, né, mano? Na onde? Uuuu! Boa aula aí! Então, galera, a gente no mundo da areia pode usar a prancha agora pra surfar na areia. Tipo em Maranhão aqui, tá ligado? No Brasil. Ó! Não, mano! Pena que aqui me gasta estâmina, mano. Mas olha a velô que ela pega, galera. Cara, isso aqui é um quebra-galho muito bom, mano. Porque é mais rápido do que o nosso veículo, tá ligado? É bem mais rápido, mano. E ó, se você parar... Ai, meu Deus! Até cheguei no final da tela. Volta! Ai, meu Deus! Eu me buguei, cara. De tão rápido que é. Eu nem sabia pra onde eu tava andando. Mas realmente é um quebra-galho, mano. Ela é um quebra-galho total. Quando você precisar fazer alguma coisa, quiser fazer com mais velocidade, ela ajuda. Só tem que olhar pra onde você tá indo. E o ponto principal é isso aqui, galera. Ela anda sobre as areias movediças, mano. Olha isso. Dá até pra parar, galera, na areia movediça. Uhul! Caramba! Isso aqui é legal, mas não é algo a... Tem necessidade, Zig, disso? Não, não tem, mano. Você pode simplesmente andar normal na areia movediça, né? Agora, pergunta que não quer calar. Ela anda sobre a areia movediça. E a outra prancha normal? Será que anda também, galera? Ó, temos a relíquia padrão. Uou! Uhul! Não, a outra não anda, não, mano. É, realmente. É a prancha peito ruim, tá ligado? A areia movediça é só com ela, galera. Mas eu acho que é isso, mano. Caraca! Lindo ou não? Detalhe, galera. A prancha, ela também upa, né? Não sabemos onde a gente vai upar ela, mas ó, uma estrela reduz o tempo de recarga pra 60, de 90 pra 60. Na segunda estrela, aí sim, daria pra parar de usar a outra prancha normal na água, porque o custo de vigor cai pela metade, né? No uso normal. Isso, mano, você vai usar muito tempo e não consome vigor na água. Olha que legal, né? Três estrelas não tem tempo de recarga ao nadar. Então, aí sim, com três estrelas, se torna a pranchinha lá normal. Com quatro estrelas, aumenta o dano ígneo em 2%, né? Como sempre, né? Todas as relíquias aí, vai aumentando a parada. E na quinta estrela, reduz o tempo de recarga dela pra 30 segundos. Mas a estâmina, ela continua consumindo. Tá bom, né? Já fica legal e não consome na água. Aí sim, a gente poderia aposentar a outra pranchinha com o pranchão flutuante. Top! Tamo junto, é isso. Vale a pena comprar essas aqui? Vale, cara. Vale a pena, vale. Porque é uma paradinha a mais, é uma brincadeira a mais. Mas não é necessidade, galera. O passe de batalha tá top, né? Poderiam ter algumas coisas a mais. Mas eu acho que no padrão, comparado ao passe anterior, eu acho que esse aqui tá melhor um pouco. A motinha e o que veio lá, veio só a motinha. Aqui veio a prancha e essa roupa maravilhosa. Então, pra mim, mano, isso aqui já valeu, né? Não, não é? É louco. Bom demais, hein? Agora a gente vai pagar a nossa parcela aí de passe.